E agora um recado para os candidatos do Enem. Quem teve isenção da taxa de inscrição e faltou ao exame no último domingo tem que justificar a ausência se quiser ter direito à taxa gratuita novamente. A repórter Vanessa Leda explica para a gente agora. Oi Vanessa, bom dia. Oi Mara, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo. Por algum motivo faltou, tem direito a essa isenção da taxa de inscrição. Quer garantir essa taxa gratuita no ano que vem, guarde todos os documentos que justifiquem a falta do estudante nesse ano. Serve, por exemplo, certidão de nascimento de filho, certidão de casamento, certidão de óbito, de morte de parente, mas aí tem que avaliar o grau de parentesco. Vale também um boletim de ocorrência, caso tenha acontecido um assalto, um roubo ou um acidente de trânsito, uma declaração de que você teve que trabalhar, mandado de prisão, atestado médico, caso você tenha tido uma emergência ou uma internação, enfim. Todos esses documentos servem, esses e outros documentos, servem como justificativa para você garantir essa taxa gratuita. na página do participante, no site enem.inep.gov.br, dá para encontrar aí todas as informações e garantir essa taxa gratuita no ano que vem. Mara, é com você. Obrigada, Vanessa.